Música Boa tarde, confira agora as principais notícias da tarde dessa segunda-feira, 1º de agosto. Na madrugada de ontem, na 71ª Expo Agro em Formosa, cinco homens foram detidos a acusar de torturar cinco pessoas, incluindo um adolescente. Os funcionários que trabalhavam no evento flagraram as vítimas pulando o muro do parque de exposições. Eles deram socos, tapas e até usaram um aparelho improvisado de choques, a fim de descobrir se alguém da segurança facilitou a entrada. As vítimas disseram terem sido obrigadas a sujar as roupas com terra para serem identificados com facilidade, caso tentasse enganar os seguranças mais uma vez. Quando as vítimas finalmente conseguiram ser liberadas, elas procuraram policiais militares que prenderam os funcionários da empresa Prudência em flagrante. Eles foram indiciados por formação de quadrilha e tortura. Em Planaltina, na madrugada de hoje, um bebê de 11 meses morreu sufocado enquanto dormia na cama com os pais. Segundo informações da polícia, a criança estava sozinha na cama, quando os pais também se deitaram para dormir. Um dos adultos se virou na cama sobre o bebê, provocando sufocamento da criança. A 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina investiga o caso. Ontem, um homem suspeito de esfaquear a esposa no Lago Norte foi preso. O crime ocorreu na sexta-feira e teria sido motivado por uma suposta traição. O autor cravou uma faca nas costas da esposa e depois fugiu com os dois filhos para a formosa. A vítima está na UTI do Hospital de Base, em estado grave. O suspeito foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia do Paranuá e as crianças ficaram com os parentes em Goiás. Esses foram os destaques. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação. Direto da Redação 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 Direto da Redação